Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Desculpa pelo barulho, mas eu quero gravar quando chega a minha família Quanta gente que a gente tem que passar encolhidinho, então já dá o seu like e se inscreve aqui embaixo no meu canal Gente, minha mãe vende pão, é tão fofinho os pãos Primeiro a minha mãe falou isso, minha tia, meu tio, o Robson, meu primo E o meu irmão no banheiro E com certeza alguém tá aí em cima, o Gustavo, a minha vovó A Lu Ele aí fora tá sossegado Assistindo a novelinha, aí falta mais pra chegar A gente tem que passar encolhidinho, quanta pessoa tem em casa aqui, né? Então gente, eu vou dar um pássaro e daqui a pouco eu volto Desculpa gente, eu não dei o pássaro de discutir Voltei gente, então eu vou mostrar meus cachorros É o Matheus que tá tomando banho galera, meu irmão Então, agora eu vou mostrar meus cachorros A Melzinha, toda bonitinha, a nenê da casa O meu nenê, ó minha vovó já A nenê safadinha E o Pintiquinho Gente, deixa eu ver aqui Essência Tá bom Au Gente, essa é a coroa que eu ganhei no aniversário Na minha amiga E daqui a pouco eu volto de novo Agora Vou ir lá em cima mostrar pra vocês Gente, não dá nem pra calar direito aqui, né? Oi tio Oi amiga E eu corto Você não quer ser aparecida? Tá bom Não vou mostrar meu tio Nem meu amigo Porque isso não quer ser aparecido Gente, e sim Ali o reflexo da minha casa Ali Aqui, como vocês sabem, ó Tem muita pessoa E Tem muita pessoa mesmo, gente E o que em casa é assim Gente Foi tipo um vídeo Mostrando a casa assim Tipo um tour Mas mostrando as pessoas E comigo ainda, né? E eu dei umas pelúcias Olha Aquela É o Luca Aquela é o Tom Aquela é a Julie E aquela ainda não botei nome Mas os outros Todos É Fãs especiais pra mim Então coloquei nome E é isso aí, beleza? Falou e Tchau 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 Tchau